A caravana Siga Bem, ela vem já há um bom par de tempo fazendo uma divulgação importante de uma cultura de direitos humanos e respeito à dignidade das pessoas, principalmente em relação a crianças e adolescentes e em relação às mulheres. Quando a caravana chega, ela se articula com as entidades e instituições daquele local, como a gente viu hoje aqui, com a participação de crianças e de instituições e entidades, o governo do Distrito Federal, o governo federal, enfim, para colocar essa mensagem de respeito à dignidade das pessoas. Hoje é o dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, então também teve esse componente. Acho que o fundamental é que atividades como essa vão ajudando a construir uma cultura de respeito à dignidade das pessoas, uma cultura de paz e nos ajuda a combater as violações aos direitos de crianças e adolescentes, essas violações aos direitos das mulheres e da população em geral. A mensagem para as crianças é que elas denunciem sempre que elas vejam alguma atitude que possa colocar a sua integridade, a sua dignidade em risco. Fale no ambiente escolar, para o professor, para a professora, fale com seu pai, com a sua mãe, para que elas possam ser protegidas e que, eventualmente, quem está colocando em risco a dignidade dessa criança seja responsabilizado pelo que está fazendo.